Minha Yogi Minha Yogi Minha Yogi israeli e e e e e e e eu e Cora de Cora, 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 Cora. O que é que é que é que é? Segembra isso, eu não sei 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 Obrigada Seja que não me enganja Seja que não me enganja Seja que não me enganja Quando você usa uma alça, seu tempo gerava A ter uma alça já, seu tempo atual Quando você usa esta metrologia, dedica Nogadrimento na juarez, ele mostra o crescimento Tim como se identifica A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL